Autoridades recuperam centenas de artefatos arqueológicos de até 5 mil anos na Espanha, itens formavam uma das maiores coleções privadas ilegais do país, segundo o Guarda Civil, Goiás News Notícias. Semas de longa. Vamos para a notícia. Youtube. Autoridades da Espanha recuperaram restos mortais e centenas de artefatos arqueológicos, datados de até 05,000 anos, incluindo fósseis marinhos, cerâmicas da Idade do Bronze cerca de 3.300 a. c. a 1.200 a. c. E armas do século XVIII, os itens restavam em duas casas na província de Alicante, no sudeste do país, as apreensões foram feitas na chamada Operação Usarium, que levou os policiais a uma das maiores coleções privadas ilegais da Espanha, segundo o comunicado divulgado pela Guarda Civil, duas pessoas são investigadas pelo crime de apropriação indevida de objetos com valor artístico, cultural ou científico. A apuração começou em novembro, quando autoridades souberam da existência de restos mortais em uma casa no vilarejo de Gata de Gorgos, mais de 200 fragmentos de ursos humanos foram encontrados, para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras. Online nós temos três lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra, é a loja americana, e a, outra, Amazon, link logo, abaixo da descrição, boas, compras. Depois, o proprietário da residência, em colaboração com as autoridades, conduziu-os, investigadores a uma coleção ainda maior em outra propriedade na cidade vizinha de, Dania, lá, foram achados os itens arqueológicos que teriam sido herdados de um antigo morador, já falecido. No entanto, o morador não possuía qualquer tipo de documentação que justificasse a posse dos itens nem realizou qualquer procedimento para sua regularização, informou-a. Guarda em comunicado, foram recuperados cerca de 350 artefatos como mosaicos romanos e ferramentas e armamentos, históricos, incluindo balas de canhão e granadas de ferro. Os investigadores apreenderam ainda cadernos com anotações manuscritas do antigo morador, apontando a localização dos itens. Serão feitos estudos para estabelecer a data e a origem das peças, o que pode facilitar a localização de novos sítios arqueológicos, segundo o comunicado da Guarda Civil, que, atuou em conjunto com a equipe da Inspeção Técnica do Ministério da Cultura e de, especialistas do Museu Arqueológico de Dania. Reserve um momento para, compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo, até a Próxima e obrigado Por assistir, a descoberta ocorre um ano após 36 peças, também recuperadas pela Guarda Civil Espanhola, serem devolvidos ao Egito. Os objetos, que incluíam estatuetas com a representação de deuses e jarros antigos, foram, apreendidos no Porto de Valência depois de terem sido roubados de sítios arqueológicos, em 2014.